Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Gente, tô muito grata... Grata, grata. Não, pode continuar. Tô muito grata pelos meus novos seguidores, tá? Então, vou pedir um negócio a vocês. Não siga essa aqui, não. Siga em cima, gente. Eu peço, por favor, que se inscreve. Mas ele só segue menina bonita. Tá eu aqui, linda. Agora essa disputa de vocês tá engraçadinha, né? Tô muito grata. E aí, fica grata também. Fala aí. O canal é seu. Não, minha filha, Marra, agradeço. Escutem, deixem de briga. Os três fobocas tão jogando lá embaixo. Vamos acabar com o jogo deles? Vocês já chegam lá detonando tudo daquele jeito que vocês estavam fazendo. Chega lá, Brinda. Tu com esse vestidinho senta na sinuca e... No estoutinho, tu se levanta. E por que tu não senta? Porque eu tô de short. Engraçada, né? Seu Samara é pra frente. Engraçada. Por isso que tem aquela música lá. Ô, Samara, ô, Samara... Não, não é assim, não. É, eu acho que dói, né? Chega cantando, vai, 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 vai. Ô, Samara, ô, Samara... Tchau, Tom. Tu vai pra onde? Eu queria te fazer uma pergunta Tá bom, vai perguntando aí É verdade que tem o apelido da Giletinha Correu foi todo mundo Correu todo mundo E agora? Tem que ir pra concheça, Amara Correu foi Obrigada, André Vem, que eu quero conversar contigo Eles estão aprontando alguma coisa Eles estão aprontando alguma coisa Tá muito estranho esse negócio, viu? Tá muito estranho Tá na garrafa Pega o bag E bora Eu peço as horas, meu amigo Ei, então eu tenho que rar uma cervejinha Pra quem é perigo? Bora, um rar no café Não é perigo isso, não Não é perigo isso, não é perigo isso Aí lembro que o bebê já vai pôr um álcool preto na cara Aí fica mais cego Eu tava lendo de bebê pôr um álcool preto na cara Pera, tá sério Aí fica mais cego Aí fica mais cego Aí vai parar aí na chama Aí eu quero saber daqueles pôr Mas é E com o Chico, olha Olha Ele já pegou o pau, né? Isso é Rapaz, então eu pare com isso Olha, ele já sabe o que tem agora Só vem pegando o pau É? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Corre 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 Cadê o café? Ih, não tem café lá aí, não Como é que tu vai pegar o café? Tu não sai café? Tem café, rapaz Ah, vai lá Tu derramou o café, não foi, Tonho? Quem? Tu derramou o café Ô, Tonho, sabe o que a senhora tava dizendo, Tonho? Que teu apelido é Gilberto? É, é o porno do palhau Ih É o porno do palhau Tom, agora ela ficou caralho É o dele O telefone de Tonho só viu, tocando É minha filha, hein, não? Mostra, Tonho, mostra Não É, 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 é o que? É a cobre do... Diga É a cobre do bar Ah? Ah? Ficou com água na boca Ontem foi o André que roubou o meu todinho Ninguém pode abrir nada aqui também Porque esse povo não dá roupa Ah, pau doce Samara nem o dedo escova É o que? Ela nem o dedo escova Vai pra lá Samara já gosta, já perdi a Tonho O que que tu tá querendo, Thiago? Vai, vai, vai É o que que tu tá querendo? Vem Aqui, ó Deixa eu tomar meu negócio sossegado Direto Vai lá, vai lá, vai lá, brent Inscite, viu o que ele tá olhando Vai Vai, inscite, viu o que tu tá olhando, vai Vai lá, beijo da ea Vai lá, beijo da ea Vai lá, vai lá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tu molhou meu cabelo com o rei de bunda Não Ixi Agora você pegou na parada, viu Agora é ela Meu filho Ele mandou ele beber isso Samara, vamos Não, não, não é? Eu ia tentar aqui Não é? Eu ia tentar aqui Não é cerveja não, não é redes Não, não é mijo Isso aqui é mijo Foi o que me engeriu Eu me engeri também eu não sei de nada vai uma do lado e outra de outro deixa de vocês ser bestas você então gosta dessa brincadeira a porra agora eu vou te contar vai tu se arromba vai tu vai fazer o que não é para sujar nada lá fora não vamos embora estão bagunçando tudo ali Regi hoje está com uma carinha de tristeza o que foi que aconteceu ei Samara vem cá vamos lá dar um cheirinho Regi hoje está com uma carinha de tristeza eu quero o Regi quero a carinha de tristeza vai se teimar com o olho olha eu sei que ela desse anjo não está com a carinha de tristeza não está com a carinha de tristeza e ela fez o visual no cabelo que gostaram? não está com a carinha de tristeza ninguém está querendo vocês ninguém está querendo vocês ninguém está querendo vocês eu vou te dar uma carinha de tristeza eu vou te dar uma carinha de tristeza eu vou te dar uma carinha de tristeza tá parecendo um gato vem fazer terminar aí você bota a venta como é que faz? vem mostrar a venta como tá aí? não, é pra fazer a venta do mesmo jeito da minha não é eu que ela tá fazendo aqui isso aqui é as orelhas, como é? é o chifre e é tu por acaso? e é tu por acaso? e aí o chifre ele tá sendo o olho vem pra nós terminar de desenhar então se eu quero dar a cacetadice amara tu tá derramando o reto ei se arrombou, viu? vai ter que limpar se arrombou não, aí vai, pete esse cabelo de rabo de cavalo vai petear não, agora não com esse buchado cabelo reto aí rapaz, não faça isso com as meninas não mijei aqui dentro mijei aqui dentro vou mijar vou dar uma coisa na cara dele vai ver só tem como que ele tem um sapo ele deve ter mijado mesmo, viu? eu mijei se eu não mijei eu quero morrer cego deixa eu chegar misturou vocês vão limpar, viu? vão limpar não gosta de banho com o meu pelo nenhum vai juntar tom e samara e brenda e limpar engraçadinho vocês, né? saia seu olho cururu o redondo do teu pai é aquele cor olho cururu também nem parece? vai pra lá também nem parece não gosta de água tomar um banho hoje é, e aí? e esse cabelo vai todo surdo de coisa de bebida, de mijo eu me cheguei dentro da lata pelo menos o teu cabelo nem do que tem mas pra que o cabelo vai ser adorante? carequinha e ela foi cheirar, ó ela foi cheirar, ó agora vamos parar a brincadeirinha vamos pegar o paninho limpar a linha não quero saber de história de foboca não vai pegar o paninho e vai limpar vai vai ficar trancada aí agora pra prender pode ir vai pegar o paninho e limpar vai ei não tem história não vai pegar o paninho e vai limpar vai samara eu não sujei nada na hora da brincadeira todo mundo brinca eu não peguei a água vai pegar o paninho e vai limpar e tu ainda tá botando os paninhos tem jeito pra ser menina não tem jeito não é isso aí